A história, por exemplo, do Estado que salva bancos, e porquê que não salva os mídias? Nós temos a informação do Estado. Aqui vou só dar um parênteses, só por isso. Eu acho que é muito importante preservarmos e valorizarmos, e o trabalho jornalístico de investigação custa dinheiro, porque é preciso ter alguém que está a trabalhar para estar meses e meses a fio. E o futuro do jornalismo passa muito também pelo jornalismo de investigação, porque é diferente das notícias do dia a dia que temos em todo o lado. Tem mais valor, tem mais... Por também custar mais, as pessoas estão mais dispostas a pagar. O Expresso é um jornal mais lido, mais comprado. As pessoas estão dispostas a pagar. Quem compra jornais está disposto a pagar X para comprar um jornal que, na sua grande maioria, são reportagens longas e de investigação, não são reportagens pequeninas. O Estado tem a RTP, tem os canais da RTP, tem os canais da RDP. E tem publicidade. Nós temos canais do Estado, portanto, os outros canais são privados. Eu aí diria, então tirem a publicidade da RTP e os canais privados têm que viver da publicidade e vivem das audiências. Porquê que há audiências? Há audiências só por uma razão. Não é para dizer que o programa é X, que os programas X é o mais visto. É para dizer que o break X é o mais visto e os anunciantes vão pagar 10 vezes mais por isso. As audiências servem para haver publicidade, para haver receitas, para a indústria gerar dinheiro e para pagar postos de trabalho, etc. Portanto, nos canais privados. Depois, falou-se a propósito disso de haver o imposto ser mais caro. Aliás, ao contrário, baixar o imposto dos jornais, por exemplo, pode ser um caminho, mas não sei se vai ser o suficiente. Mas acho que coisas têm que se estudar, têm que se trabalhar, têm que se investigar, têm que se perceber se vale a pena, qual é, em termos de receita, vai dar, não vai dar, vale a pena, não vale a pena, é por aí, é por ali. Acho que temos que estudar e temos que preocupar. Acho que a preocupação que o Presidente da República lançou, acho que é importante. Agora, os canais públicos também não terem, por exemplo, publicidade, como têm os privados e viverem de capitais. Agora, isso significa que a informação é mais isenta nos canais públicos. A partir de assim, nós não sabemos. Nós vivemos em democracia, mas podemos deixar de viver. Significa que o facto de estarmos numa empresa privada que tem capitais principalmente portugueses, ou outra que é privada e tem capitais principalmente espanhóis, chineses, ou de outra cultura, ou de outro povo qualquer, é mais isenta, ou não é? O jornalismo é isento, é influenciado. O canal é influenciado pela necessidade da audiência, obviamente. Porque é que o Rio Vitória, ou o outro qualquer de futebol que está a falar quatro horas seguidas, ou que estamos em direto sempre à espera. Porquê? Porque isso vai dar audiência, e a audiência vai dar receita publicitária, ponto. E estamos numa indústria que precisa ganhar dinheiro. E ganhar aos concorrentes. E ganhar aos concorrentes.